Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o Parque Nós estamos aqui na Raul Barbosa, em direção aqui da BR E no caminho a gente vai mostrando para vocês, falando com vocês Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Salva, comenta e compartilha aí pessoal Pessoal, nós já estamos aqui chegando no viaduto para a gente pegar a BR A gente vai vendo aqui o caminho para poder chegar no Parque Lá a gente vai gravar outros vídeos para vocês Olha pessoal, aí a gente desce aqui no viaduto para poder pegar a BR-116 Pessoal, o Museu da Cachaça na verdade fica no Iparc O Iparc é um parque localizado lá em Maranguape O Parque da Ipioca pessoal É um local bem turístico O Iparc é o Parque da Ipioca Ele fica localizado na Estrada da Ipioca, lá em Maranguape E ele funciona de sábado e domingo de 9 às 5 horas Lá tem o Museu da Cachaça, tem muitos brinquedos com água Vocês vão ver lá pessoal, legal A gente vai ver um pouquinho de cada coisa, cada área lá Tem restaurante, muito legal A gente vai continuando aqui pela BR Pessoal, a gente vai pegar essa saída aqui para o anel viário A gente pegou aqui a saída para o anel viário Olha pessoal, aqui é a BR-065 Aqui nós vamos pegar a estrada para Maracanã 1 A gente está aqui no anel viário Daqui a 14 quilômetros a gente vai pegar a CE-065 Aqui é o quarto anel viário Bom pessoal, aqui a gente ainda não conheceu Maracanã 1 Uma outra oportunidade pessoal Em outro vídeo a gente mostra mais sobre Maracanã 1 Um pouco da cidade Para a gente conhecer pessoal E a gente já vai conhecer o Iparc Que é um ponto turístico de Maracanã 1 Pessoal, a gente está chegando aqui numa região mais industrial Tem bastante indústrias, antenas A gente está vendo muitas antenas por aqui Nós ainda estamos no anel viário Em direção a BR-065 E a gente vai acompanhando aqui pessoal Pessoal, no nosso canal tem outros vídeos Outras playlists sobre a Praia do Presídio A Prainha Você que não conhece ainda Você que tem vontade de conhecer aqui Fortaleza, Aquiraz Beira Mar de Fortaleza Se inscreve lá no canal pessoal Se inscreve no canal Assiste nossos vídeos pessoal Dá o like E a gente vai fazer outros vídeos aqui Sobre os pontos turísticos de Fortaleza E da grande região metropolitana E até do interior pessoal Pessoal, ali a gente está vendo lá no fundo Umas serras pessoal Se vocês estão conseguindo ver Aí é a serra de Maranguape Maranguape é um outro município aqui do Ceará Assim como tem a Pacatuba Que a gente vai conhecer também mais pra frente Em outro vídeo Maracanau Que é um município mais industrial Do Ceará Como vocês estão vendo aqui Tem mais indústrias Aqui tem uma região mais de logística Aqui também pessoal Acessam a Seasa Aqui a gente indo direto pessoal Vai lá em direção a Calcaia Mais pra frente Pessoal, é o município de Canidé também E também pode pegar a BR-222 Pessoal, a gente vai já Pegar aqui a CE-065 Falta um quilômetro mais ou menos Aí a gente vai em direção a Maranguape Tá vendo ali já dá pra ver algumas serras Provavelmente a serra da Pacatuba Já tô vendo ali a entrada pessoal Tá aqui as placas Retorno pra Maranguape Calcaia E quem vai reto aqui pode continuar pra P-100 Sobral E até Terezinha Pronto pessoal, a gente vai pegar aqui Essa entrada aqui pra pegar o viaduto Que a gente vai Pegar a CE-065 E agora a gente vai continuar direto aqui na CE-065 Tá ali a placa Maranguape 8 quilômetros Itapébuçu 46 quilômetros Palmaça 55 quilômetros Já dá pra ver agora melhor que a paisagem aqui das serras pessoal Olha que bonito Chegando lá pessoal, eu digo direitinho pra vocês O valor da entrada Lá a CE-065 pessoal Carteira de estudante E é um local pra toda a família pessoal Tem brinquedos pra quem tem crianças Tem já brinquedo de adulto Tirolesa Bem legal pessoal Tem escalada E aí um pouquinho das serras do Ceará pra vocês Pessoal, a gente tá chegando aqui nas serras aqui de Maranguape Olha que bonito pessoal O Ceará tem praia Mas tem serra também Tem sol, tem frio Tem um geão mais seca Se eu fosse você Na primeira oportunidade eu vinha conhecer aqui o Ceará Pessoal Aqui a gente vai pegar Essa rodatória aqui Como se fosse Em sentido a palmácia E a gente vai continuando aqui A gente já tá visualizando agora ali A gente tava em direção a serra de Maranguape Agora a gente tá vendo a serra de Pacatuba pessoal Vocês tão vendo aí Aqui a serra Um pouco da paisagem aqui do Ceará pra vocês Pessoal Fortaleza É um dos locais Mais procurados Pra viagem e férias Agora no meio do ano Os dois locais mais procurados Aqui no Brasil Pra passar as férias É Fortaleza E Gramado As Serras Gaúchas Se você tiver vindo passar as férias agora do meio do ano De julho Aqui em Fortaleza Pessoal Comenta aí Comenta aí no vídeo Pessoal Diz pra gente aí Se vocês tão vindo passar as férias aqui Pode até dizer Em algum local que você queira conhecer Aqui no Ceará Você vai vir agora de férias E Alguma informação que você queria Alguma dica Pode passar lá no nosso Instagram também Deixar sua mensagem E aí a gente vai responder pra vocês Pessoal Olha aí ó Mais pra frente Continuando aqui A gente pode ir pra Pacoti Itapebuçu Canindé Palmácia E dobrando pra Maranguape Aqui pessoal A gente vai fazer o retorno aqui nesse balão A gente já tá perto pessoal Falta mais ou menos uns 6 quilômetros pessoal Pra gente chegar no e-park Tá pertinho Pessoal Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Você que tem vontade de conhecer aqui o e-park Depois a gente vai também no outro parque Que tem lá em Aquiraz A gente vai conhecer ainda também o centro de Aquiraz A gente ainda não conheceu Falta a gente conhecer o centro de Aquiraz E a gente tá chegando aqui no e-park Se você gostou do vídeo Deixe seu like pessoal E compartilha aí pessoal Compartilha com seus amigos Compartilha com aquele que vai viajar aqui pro Ceará Pra Fortaleza Pro Nordeste Agora a gente vai pegar uma parte do caminhão de areia pessoal Esse pedacinho aqui de areia Pronto pessoal A gente tá chegando aqui já no e-park Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenha sido útil pra vocês Desculpa aí Aqui a estrada é meio Fica pulando Fica tremendo Não sei se tá tremendo pra vocês aí Mas Depois a gente Mostra alguns vídeos pra vocês Lá dentro do parque Só a frente pra vocês verem aqui Um pouquinho do parque E é isso pessoal Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu pessoal